Fala aí galera ligado no canal sobre skate! Faz tempo que eu não faço promo aqui no canal sobre skate, tô fazendo a cara 50k inscritos A gente tá quase chegando em 250k, quase chegando em uma promo gorda aí pra vocês Mas como eu falei no último, as novas, a Silver Trucks do Brasil encaminhou um kit pra gente fazer um sorteio pra vocês Nesse kit tem um truck silver com parafuso central halal, furado pra ser mais leve Camiseta silver e também chave silver, aquela com catraca que é muito fácil de montar skate Vocês já conhecem as promoções do canal sobre skate, eu vou fazer uma pergunta E quem responder essa pergunta corretamente primeiro vai levar nesse vídeo que eu vou postar Eu vou postar esse vídeo amanhã, dia 12 de junho, meio-dia e 47 Vai ser o horário que eu vou postar esse vídeo O primeiro que responder correto vai levar esse kit, uma pessoa só Não adianta reclamar depois, já tô avisando agora Geralmente essas promoções de pergunta saem muito rápido Então tem que ficar ligado, ver a resposta correta Seguir ali as regras que vai estar na descrição do vídeo pra responder corretamente E levar esse prêmio pra casa Então fica ligado amanhã, que horário que eu falei? Meio-dia e 47 Meio-dia e 47 eu vou postar esse vídeo da promoção da Silver Trucks aqui no canal sobre skate Valeu? Esse canal sobre skate fica de olho que em breve 250k vai ser uma promo irada Tô planejando ela já agora É isso aí, valeu, falou, até a próxima Bom, vale a todos Tchau 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 Tchau